Seção 2 Do Poder Executivo Capítulo 1 Do Presidente e do Vice-Presidente Artigo 41 Exerce o Poder Executivo o Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil como chefe eletivo da nação. Parágrafo 1º Substitui o Presidente no caso de impedimento e sucede-lhe, no de falta, o vice-presidente eleito simultaneamente com ele. Parágrafo 2º No impedimento ou falta do vice-presidente serão sucessivamente chamados à presidência o vice-presidente do Senado, o Presidente da Câmara e o do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 3º São condições essenciais para ser eleito presidente ou vice-presidente da República. Primeiro, ser brasileiro nato. Segundo, estar no exercício dos direitos políticos. Terceiro, ser maior de 35 anos. Artigo 42 Se, no caso de vaga, por qualquer causa da presidência ou vice-presidência, não houverem ainda decorridos dois anos do período presidencial, proceder-se-á à nova eleição. Artigo 43 O presidente exercerá o cargo por quatro anos, não podendo ser reeleito para o período presidencial imediato. Parágrafo 1º O vice-presidente que exercer a presidência no último ano do período presidencial não poderá ser eleito presidente para o período seguinte. Parágrafo 2º O presidente deixará o exercício de suas funções improrrogavelmente no mesmo dia em que terminar o seu período presidencial, sucedendo-lhe logo o recém-eleito. Parágrafo 3º Se este se achar impedido ou faltar, a substituição far-se-á nos termos do artigo 41, parágrafos 1º e 2º. Parágrafo 4º O primeiro período presidencial terminará a 15 de novembro de 1894. Artigo 44 Ao empossar-se do cargo, o presidente pronunciará em sessão do Congresso, ou se este não estiver reunido, ante o Supremo Tribunal Federal, esta afirmação. Prometo manter e cumprir com perfeita lealdade a Constituição Federal, promover o bem geral da República, observar as suas leis, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. Artigo 45 O presidente e o vice-presidente não podem sair do território nacional sem permissão do Congresso, sob pena de perderem o cargo. Artigo 46 O presidente e o vice-presidente perceberão subsídio fixado pelo Congresso no período presidencial antecedente. O presidente e o vice-presidente terriam 100% a vizinha para fazer o compromisso. O presidente e o vice-presidente terriam 100% a vizinha para fazer o alcance. Ase o que eu acho que é o nosso Peter Moorto livre porém abriu. A gente não é o meu teu imã de março aqui, mas tem o seu lugar, mas tem o seu março aqui em sejam o meu povo. A gente não é o meu que eu digo.